oi gente o vídeo de hoje vai ser um vídeo bem legal e vai ser torta na cara vai ser torta na cara de um jeito bem diferente vai ser um torta na cara bem diferente a gente aqui tá com a gente tá com dadinha tá certo como é funcionar para explicar logo pra vocês a gente também está com os papelzinho que a gente vai colocar aqui o que de um número nessas barrinha de um a seis por exemplo eu vou colocar três maria vai colocar um eu jogar o dado se cair no um maria leva torta e assim vai revezando tá certo a pessoa que colocar o número errado aqui já era então vamos para o vídeo deixa eu tirar esse daqui logo aqui embaixo peraí tira aí vai até falar para a gente jogar o da linha aqui na frente ó e é bom que é uma branca e uma vermelha galera se vocês gostam desse tipo de vídeo vai deixando seu like se inscreve no canal compartilha esse vídeo compartilha esse vídeo aí tá certo chama mais galerinha fazer parte da nossa família se caiu aquele paraquedas está no canal artuzinho k22 e vamos começar aqui faz parte do canal novembro né é quem sabe a gente for uma live quando qualquer dia a gente for uma live tá certo qualquer dia vamos começar a próxima vez que a gente fez sem avisar foi meu aviso antes agora vamos começar a gente que quatro esse maria é o número quatro vamos agora que vai vamos ver que vai rodar agora o tá joga o dado vai vai jogar e vai empopar empopar eu sou pá gostei de empapar empapar ganhei gente vou jogar aqui o dadinho agora tá o ó dois jogar de novo agora é a vez de maria 4 4 4 foi ela gente ia passar batido você né porque eu tô aqui eu tô até eu quero que ele ficaria branco vermelho pra cobernar com o meu cabelo mesmo só ajeitar aqui a carinha dela vem a sua frente aqui ó ó o cabelo pra trás é no meu cabelo é segura vai gente e obrigado número 4 para brigado número 4 brigado número 4 vai gente levanta um pouquinho mais pra cá para galera ver bem direitinho eu tenho essa torcinha aí na cara a gente olha como ela ficou linda tira print aí mas que a gente lá no insta eu tenho mais de não tá não não tem que eu já tenho aqui amor peraí vem aqui pra galerinha ver ai que lindo esse prato é bem bom que deixa a gente bem à vontade pronta ela ficou belíssima meu povo ó meus filhos até meus filhos tá melado deixa eu dar um zoom aqui deixa eu ver se tem como não tem como dar um zoom mais não tirem print não me marque ó galera tem um negócio aí tá o número 4 agora cadê o pano é gente eu vou pegar aqui um pão um pão um pano pra ela se limpar porque senão vai ter como se chama ela dele gente e maria já voltou aqui gente então fiquei toda vermelha que eu não quis a continuação agora agora já que ela perdeu agora a gente vai para o próximo número né vamos cadê o dado eu perdi o dado não tá aqui gente vamos colocar agora o próximo número aqui vai gente coitada de mim não morre da minha cara eu vou ter tirado logo meu chapéu porque se não se cair de novo eu choro eu desisto deixa eu ajeitar aqui meus cabelos que tá vai vai tá aqui número número um tá certo galerinha a dois né vai sempre que eu com medo gente de verdade porque eu ia botar 3 mas já caiu 4 agora eu que jogo né vamos Vou botar os dois. Tu botou o quê? Dois. Dois foi? Tá bom, vai. Vamos começar. Debaixo. Vou jogar, tá, galerinha? Seis. Caiu seis. É pra cair em mim de novo. Três, galera. Três. Ninguém. Aí é que tu botou quatro. Eu vou ter um. Você não tem que cair em uma, hein? Seis de novo. Gente, por favor, não dá errado. Caiu um, caiu um, caiu um, caiu um. Caiu um. Gente, caiu um. Gente, não acerta. Vermelho pra combinar com eu. É. Seu papo tá baixo, tá, Maria? Aí, eu tô morrendo mesmo. Deixo caí em pá, né? Meu cabelo não tá, Maria, por favor. Tirem foto, gente. Ele quer dizer, tirem frente, marque nós. É pra tirar mesmo, viu? Eu tô vendo você aí que não tá tirando, viu? Pode voltar. Volte. Marque nós no Insta, vá. Vai, Maria. Ah, se não, para cima, não pode entrar no meu nariz. Tirem frente, vá, gente. Marque nós no Insta. Maritão vai ter, ele chega em caixa direita e no rosto. Vai. É. Gente, tirem frente, marca nós no Insta. E agora, é pra coisa, gente. Tirem frente, tique, tá. Tirem frente, tique, tá. É, ainda teve o... Ainda tem. Calma aí, não, ainda não acabou. Ainda sobrou, gente, ainda, aqui de lado. Também. Pegou tudo na frente de Arthur. Eu não tenho reação. Ainda tem mais lá, aqui, ó. Vá, pá. Parece que saiu mais. Mais nenhuma. Ai, meu Deus. Pegou um pouquinho do teu cabelo aqui, ainda. Ficando aí do meu... Ai, Arthur. Pegou até em mim, do. Gostou, né, gente? Eu sei que vocês gostaram. Calma, pausa aqui pra limpação. Ó, gordei. Gente, já voltamos. Já me limpei aqui o máximo. Porque eu consigo tirar esse daqui, tá certo? Porque não sai, como vocês estão vendo. E a gente já tem que gravar vídeo ainda hoje, cara. Só a coisa. Tem que gravar outro vídeo. Mas, enfim, vamos continuar. Duas já foi, né? Uma rodada minha, uma rodada de Maria. Próxima rodada agora. Vamos. Vou colocar seis. Seis? Eu vou botar cinco, né, gente? Ela sempre bota o número já cinco. Não, eu acho que vou botar três. Ó, já peguei cinco. Não, eu vou botar três, Arthur. Parece que eu pego um bronzezinho. Coloca seis, tá? Eu botei três. Vamos rodar. Quem jogou da última vez, Maria? Foi o teu feito? Foi. Foi. Agora é eu, né? O teu foi quanto? Três. Três. Três já foi, não? Foi. Três já foi. Ai, mesmo. Bora, galera. Jogando, tá? Quatro. Quem foi quatro? Ninguém. O teu foi o quê? Três. Três, foi? Vai. É eu? Ah, foi Maria, gente. É Maria. Seis. Gente, ó, pra isso. De novo eu. Revolta. Me dá a branca. Ai, gente, a branca agora. Me traquei a cabeça, porque ele tá vermelha, né, gente? Precisa de ir mais um pouquinho de branca. Vai, Maria. Pra passar. Tem que ser bem, né, gente? Porque tem que dar pra eu me coisar direitinho, né, gente? Ei, ainda sobrou. Pera aí. Passa um pouquinho aqui. Pera aí, vira aqui. Um pouquinho de pózinho, né, na cara dele. Fecheu aí? Não pode faltar no outro, porque é maquiagem. Gente, eu volto aqui quando eu me limpar. Galera, conseguimos aqui tirar tudo. Agora vamos pra próxima rodada. Já foi três, né? Só tem três rodadas. O teu, qual? Não sei. Pegar lá? É isso. Vai. Gente, eu vou colocar agora... Vou colocar cinco. Um. Vou riscar num. Eu acho que um é difícil. Será? Eu acho. Vou colocar um. Eu coloquei cinco, né, gente? Não coloquei cinco ainda. Coloquei um. Eu coloquei cinco. Quem jogou? Foi eu ou foi tu? Foi. Eu vou jogar. Foi eu. Vai. Sei lá. Seis. Gente, que frio. Eu pensei que era eu. Eu pensei que era eu. Três. Quem foi três? Ninguém, né? Ninguém. Três. Próximo. Ah, gente, só um passo. Não, não caiu cinco. Quatro. Quase. Tu foi quanto? Cinco. Cinco não foi? Não foi? Gente, tá subindo. Caiu no três. Foi, tá subindo. Quatro. Seis de novo, galerinha. Seis. Seis. Só tá caindo. Faz porque Arthur não foi. É, só tá caindo porque eu não fui. Cinco! Ó a cor da minha mão, gente. Ó a cinco. Não, não. É um branco que ela quer. Eu quero um branco porque eu ia deixar o vermelho porque não, que é o pior. Calma aí, calma, calma. O branco sempre dá uma aliviadinha. Bom, é bom que esse pratinho encaixa perfeitamente, galerinha. Ele encaixa. Cuidado. Meu cabelo. Vem pra perto. Vai dar uma lavagem. Parece que pega uma na minha cara e queira a tua, mas... É porque eu preciso colocar, hein, filha. Vem. Vem pra cá, Marita. Com medo. Você levanta. Corto! Ah! Já? Já. Agora ela vai se limpar, galerinha, e ela já volta já, já. Ai, meu Deus, eu quero muito. Que é Maria aqui. Ai, meu Deus, eu quero. Maria, você tá limpando aqui ainda. Gente, é bom pra tela, hein? Eu gostei. Calma aí, gente. Eita, vamos ver agora. Gente, é hidratação. É hidratação. É. E só tem agora um vermelho e um branco. O vermelho é o pior que deixa a cara manchada. É. É porque o branco, ele tira mais. Se como a Maria levou um branco, então o meu vai ser um branco e o vermelho vai ser pra que perder. Ai, meu Deus, o vermelho vai ficar pelo último, pior. Vai, vamos mudar o número agora. Vai, Maria, o meu do teu. O meu agora vai ser... Minha cara já tá vermelha. Dois, gente. Dois. O meu vai ser dois. O único que eu não fui até agora foi... O meu não fui dois ainda, não. Eu vou ver. O meu não fui um... Eu vou botar um, porque é mais difícil de cair. O seis quase cai direto. É, o seis cai direto, minha gente. Vai ser um agora. Quem jogou, Maria? Ou foi eu? Foi tu. Ou foi vai. Eu acho. Gente, o vermelho tem muito. Olha pra isso. E o vermelho, esse daí tem mais. É o pior. O pior que é bem gostoso, gente. Sabia? Quanto, Maria? Um. Gente, me tira. Caiu um. Me tira. É o vermelho não, né? É o vermelho. Vai pegar. Aí eu disse. Ai, eu vou botar um, porque eu busquei. Caiu um. Porque o seis é muito fácil de cair. Um é melhor. Vai, Maria. Você calma. Tu vai fazer o quê? Eu vou ter pena de tu agora com o vermelho. Vai. Ah, pega lá o número lá. Ai, meu Deus do céu. Gente, é uma situação desse pano aqui, ó. Manchou tudo. Sério. Um não gostou de mim. Um não gostou, cara. Um. Ai, caiu um. Mas como eu sou bom. Tu vai fazer assim, não, né? É, tipo assim. Primeiro aqui. Oi. Tu tá me achando com cara de palhaça, Arthur. Onde caiu na roupa, Maria? Ai, meu Deus do céu. Não, gente. Não dá pra segurar. Vem pra cima, Maria. Ó, aqui. Aqui. Vira cá, Maria. Aqui. Aqui. E aqui. Agora vem pro grão final. O quê? Não, você quer ter isso, não. Não, vem, vem. Eu não sabia que ia ter isso, não. Eu pensei que tu só ia fazer isso mesmo. Não, só isso, não. Ó, não. Abaixa, mãe. Mas eu vou ter pena. Calma. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Tô vendo nada. Agora ela vai voltar aqui, gente. Já volta pra vocês. Voltando. Tudo azul dentro. Tá azul. Gente, o... No olho tá azul. O Maria vai sair daqui com o olho azul piscina. Azul piscina. E só tem só um agora, tá no povo. O Arthur, você me deu o vermelho, ele era o branco. Você roubou. Topiei ela, gente. Gente, eu jurava que ele era o último. Não, só tem um branco agora. Eu jurava que ele era o... Gente, Arthur me mandou. Vai, vamos. Quem agora? O último, vai agora. Olha que linda. Meu cabelo ficou lindo depois que eu cortei. Última rodada, gente, agora. A última. Peraí. Eu vou escolher... Gente, eu vou botar 6. Eu vou no 1. Não sabia? Eu vou no 1. Tu vai no 1? Eu vou no 1. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou botar 6. Eu vou botar 6. Não tenho nada a perder mais. Se cair 1 é muita coincidência. Então prova que ela vai cair. Mas quando tu botou com 2, não foi? Foi eu. Eu quero 2 e eu. 3. Não, 2 também. Foi 3. Não. Foi 3. Não, foi 2 de cada. Ah, gente, eu fui 6. Eu fui 3. E eu fui 2. Foi mesmo, vai. Joga. Joga que tem. Tu foi igual... Eu fui 6. Porque eu não tenho nada a perder mais. E eu tenho 1 também. Tu foi 1, não foi? Tu foi 1, não foi? Aham, vai. 3, gente. 5. Ai, que medo. Gente, não. Não valeu, não. Vai, Larião. 6. Ai, meu ovo. 6. Ai, meu ovo. Meu ovo. Não, gente. Esses negócios... Gente, cara, eu sei. 6, rapaz. Oh, 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 oh. Obrigado, gente. A todo mundo que torceu por mim. Obrigado. E agora... Tá desacanagem com a minha cara. É número 6. Né, número 1. Vai, Maria. Gente, eu não tô aguentando. Pera, pera. Deixa eu cuidar meu cabelo. Pronto, fez papo. Tu tô aqui ganhou. Pera aí, Maria. Pera aí, só um minuto. Não, não. E, Partu. Só o nariz pra ficar bonitinho. Olha, gente. É palhacinha Maria. Que perigão. Meu oi. Não, mas ficou bom. Isso merece uma foto. Bora. Pronto, tiramos. Gente, o que é isso? O meu oinho pequenininho. E ela perdeu. Eu gostei. É, eu perdi. A gente vai agora se limpar. Ô, meu cabelo. Gente, olha só. A Maria tá se delipando aqui ainda. Eu vou mostrar pra vocês como é isso. Gente, eu tô batendo palhaço, na moral. Pô, a gente tava indo lá no Insta postar algumas coisas. Então, acompanhe lá no Insta também. Vai lá. Corre lá pra vocês verem. Ninguém chegando lá daqui do YouTube. Vão lá, galerinha. Deixa eu ajudar. Eu vou ajudar ela, gente. Eu acho, né? Que eu vi. Cê não. Achei que eu tô no cabelo, querê? Ai, gente. Que negócio ruim. Ó, tu bateu no cabelo. Meu Deus, ficou parecendo um palhaço certinho mesmo. Foi. Então, eu deixo ela sozinha. Então, eu agir dei ela aqui. Tá bom. Bom, galerinha. Esse foi o vídeo. Como vocês sabem, eu ganhei. Eu tinha gostado, né? Eu ganhei. Maria perdeu. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, chama um amigo pra fazer parte. Minha barba. Que tem diversos tipos desse vídeo aqui no canal, tá certo? Então, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. A cor da minha mão.